Então, aí pessoal, o que que acontece? Então eu estava falando pra vocês várias coisas, abordamos vários assuntos, eu estava conversando com o Wilson, conversando com o nosso querido Lex Luthor Lion, que é uma mistura de Lex Luthor com Thundercats. Então, o que que é? O humor não é só... Ah, quem quer ficar rindo não? O humor é isso também, o humor é denúncia, o humor é falar de coisa séria, de maneira divertida, porque eu estou, ah, você está brincando com isso, não, tudo você pode usar o humor, não é ficar fazendo chacota, não é isso. Então o humor não é só... Porque as pessoas pensam que às vezes o humor é uma coisa muito ampla. Até eu fiz uma palestra, eu fiz uma aula magna, você vê, cara, eu me formei 48 anos, eu fiz uma aula magna na Unipar, Cascavel, que é uma faculdade, que é sobre o quê? Os diversos aspectos do humor e sua influência nos profissionais de saúde. Porque o humor vai desde o humor disso, de você rir, da gargalhadinha, até coisas filosóficas profundíssimas, que é o que é a Ananda. Sabe o que é a Ananda em sânscrito? É bem-aventurança. Bem-aventurança é o que que é? Por isso que Jesus, que era do Oriente Médio, né, da Israel, é o que ele falou? Bem-aventurados, as crianças, bem-aventurados, bem-aventurança na filosofia oriental, é mais do que alegria. É aquela sentimento de êxtase. É o êxtase. Boa, bem-aventurança. Prazer. E tá ligado com alegria, com prazer, com felicidade. Isso você tem, né, qual é o prazer maior de um pai de família do que você tá num ônibus lotado, vindo do trabalho, mas sabendo que você tá com o seu salário, que você vai sustentar a sua família. Aquele que eu penso que prazer é só que tá lá numa ilha.